Lembra-se da Noa e do Patinhas? Eles continuam a precisar de si aí em casa. Precisam de um dono responsável e que os venha buscar para lhes dar uma casa, amor e muito carinho. Venha à Associação Projeto Java na Lourinhã, contacte para o 96-62-75-892 e venha buscá-los. Eles são muito meguinhos e precisam de si. Não é Noa? 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 Noa?